Oi, aqui é a Andrea do Espaço Beleza e Vida. Estou aqui para mostrar mais uma dica de como você cuidar dos seus cabelos. Hoje vou dar uma dica de um penteado simples que pode ser usado no dia a dia com um outro penteado acoplado ou simplesmente ele. É um moicano, muito tradicional, muito usado e ele pode ser usado para qualquer ocasião. Ele não é um penteado difícil de se fazer. Começando pela franja, você separa ela. Aqui você pode usar um prendedorzinho simples em casa. Reparte essa parte do cabelo e vamos começar pela parte posterior da cabeça. Aqui é bom e interessante, um pentinho de dentes finos de dois tamanhos, o trabalho fica melhor de se fazer. Então você vai desfiar o cabelo. Você não segura ele muito forte aqui para que os fios possam descer. Desce. Outra mecha. Sobe. Desce. As mechas seguintes vamos trabalhar da mesma forma. Aqui você vai escolher a altura do moicano que você prefere. Você pode deixá-lo um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, dependendo do trabalho que você fizer na hora de desfiar o cabelo. Para esse penteado ter uma durabilidade um pouco maior, uma passadinha de spray. E trabalha levemente em cima desse cabelo. A princípio ele pode parecer meio complicado de fazer, mas você treinando um pouquinho em casa, você consegue fazê-lo rapidinho. É um trabalho que você não vai ter um cabelo caindo, incomodando na frente, dependendo do seu trabalho, da sua profissão, às vezes isso atrapalha. Para não ficar com o cabelo muito preso, um dia que você quer ficar com o cabelo solto, essa aqui é uma boa opção, para não te atrapalhar na hora do seu serviço. Puxamos novamente. Essa última mechinha, nós trabalhamos ela mais lisa, para esconder o desfiado que nós fizemos na parte de baixo. O movimento da mão com o pente, você vai trazendo o cabelo. Segura o cabelo aqui na parte de trás. Passa novamente o spray. Repetimos aqui desse lado. O pente, você tem que ser muito leve nessa passada, ou pente, ou a escova, para que você não marque as camadas debaixo desse cabelo. Então, ele desliza bem levemente sobre o moicano que você acabou de fazer. Um spray de alta duração, ele vai te ajudar mais. E o moicano está pronto. Se você quer ele mais alto, você pode desfiar um pouco mais, que ele vai subir. Isso vai depender do teu gosto. Caso você se sinta insegura, ou queira prender de alguma forma, você pode prender com grampos comuns, aqui na lateral, colocando um grampinho. Coloca ele por baixo, uma pontinha. Assim você vai se sentir mais segura, não precisa ter medo que ele venha a cair. Pode ser colocado presilhas, para enfeitar, para dar um charme a mais. E aqui está pronto o seu moicano. Espero que tenha aproveitado essa dica. Obrigada. Obrigada.